4 milhões de reais foram investidos para a aquisição de 140 novos itens que serão utilizados na agricultura familiar. Foram entregues para as associações de pequenos produtores de 36 municípios, através da participação direta dos deputados das bancadas estadual e federal e a soma de uma contrapartida do governo estadual. O governador Pedro Taques agradeceu o apoio dos parlamentares ao destacar o programa de incentivo à produção familiar. É um momento muito importante, eu quero agradecer o deputado Botelho, o presidente da Assembleia, os deputados estaduais, os deputados federais. Já distribuímos mais de 400 resfriadores de leite, máquinas para quase metade dos municípios do estado de Mato Grosso, o que mostra que a agricultura familiar, com a ajuda da Assembleia, dos deputados, nós vamos conseguir virar essa página e fazer cada dia mais que a agricultura familiar nos orgulhe. É o próximo passo para o grande desenvolvimento de Mato Grosso. A solenidade de entrega das patrulhas foi em Varzegrande, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar. Diversas autoridades prestigiaram a solenidade. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, destacou a importância de políticas públicas para o setor. A agricultura familiar tem muito a colaborar com o nosso estado, precisando apenas ser estimulada, precisando de políticas públicas. Eu quero agradecer ao deputado Nilson Leitão por ter essa sensibilidade de colocar essa emenda, nos atendendo aos pedidos, especialmente para os municípios de Acorizal, Poconé, Jangada, Livramento, Campinápolis, Rosário Oeste e Santo Afonso. As patrulhas serão utilizadas para fortalecer a atividade de pequenos produtores. Em Porto Estrela, segundo o prefeito Eugênio Pelachim, toda a produção das 1.500 famílias cadastradas abastece cidades do Vale do Rio Cuiabá. A perspectiva agora é aumentar a produção. Hoje lá nós temos o leite, que vai para os municípios vizinhos, para Cássio, para Arenapes. E a agricultura, o feijão, hoje o arroz nem se planta mais quase, mas a banana vem para Cuiabá. Então a mandioca vem para Cuiabá, então essa aí sai e vende fora, nos municípios vizinhos também, que barra do Bucco tem uma feira muito boa também. Em Jangada, são 52 comunidades de pequenos produtores que dependem de maquinário para continuar produzindo. Contemplado com o kit, o prefeito Garrincha agradeceu o incentivo à geração de emprego. É uma patrulha que vem de encontro com toda a sociedade jagadense, devido à situação que encontra hoje a zona rural do município. É uma infraestrutura nova que vai para os pequenos agricultores do município. É uma geração a mais de emprego que nós vamos trabalhar com uma infraestrutura inovada para o município de Jangada. A agricultura familiar coloca diariamente na mesa de centenas de famílias diversos produtos. São frutas, verduras, legumes, grãos, leite e carne que abastecem mercados e feiras nos 141 municípios de Mato Grosso. No primeiro lote, o governo do estado, com apoio dos deputados, entregou 40 kits de patrulhas mecanizadas. Com mais recursos, foi possível ampliar em 36 o número de kits de patrulhas para assentamentos e associações, além de outros equipamentos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, destacou o compromisso com pequenos produtores, ao lembrar que recursos foram destinados para incentivar e fortalecer a agricultura familiar de Mato Grosso. Nós que estamos defendendo sempre a agricultura familiar, estamos trabalhando para isso. Eu entrei na Assembleia, inclusive com essa promessa de trabalhar, e junto com o deputado Fábio Garcia. Destinou essas emendas para a compra desses equipamentos, com participação do governo do estado. E nós estamos aqui hoje satisfeitos por essa entrega, que são pessoas que realmente precisam. E tem uma coisa, essa máquina não vai atender uma pessoa só, um produtor, vai atender vários, porque está sendo entregue para as associações.